Música 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 E aí Vamos para Birgu Para comer Depois de comer, vamos ao Zabar Umbrella Fest Assim eu queria ir ao Umbrella Fest imediatamente Como eu disse Eu queria ir ao Zabar Umbrella Fest Mas não há ninguém E Martina não queria ir Não, porque não há ninguém E vamos ir mais tarde Ok? Mena, está ok Sorte Até a próxima Obrigada Então, estamos no carro esperando por Wall-In Para vir ao Zabar Umbrella O que vocês fizeram agora? Nós mudamos o carro Passamos ao Celica Celica Rider Música 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 satanar Esse jean Sanz Edito Que colega And every Sunday out and go around the world, good vibes Ok, Martina changed, because she doesn't know how to eat No, she dropped tomatoes on her dress and we're going to the Zabar Ombrella Feste Very nice, very nice, Zabar Ombrella Feste, good vibes We're going to take the dough, we know it Here's what I want Bravo! 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 É a menem! Então vamos chamar a noite hoje Foi muito legal É umbréla fest É umbréla fest É umbréla fest Obrigado por assistir Martina Dê-lê Obrigado por assistir Deixar um gostei e abrigar Obrigado Tchau 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 Tchau